Música Olá, muito bom dia! Muito bem, TV Esportes começa a semana destacando a conquista inédita da Sojipa que no domingo venceu a competição por equipes do Grand Prix Nacional de Judô 2024. Música Música Os jogos universitários brasileiros deste ano ocorreram em outubro em Brasília, capital federal, com uma grande participação de atletas daqui do estado. Por isso, hoje no TV Esportes a gente vai conversar com a Raíssa Carolina de Oliveira, que é atleta do programa Esporte Universitário da FEVALE e um destaque do atletismo gaúcho, inclusive no Júbis 2024. Bom dia, Raíssa! Muito obrigado por nos atender, conversar com a gente aqui no TV Esportes e sobre a tua participação nos órgãos universitários brasileiros. Foram duas provas que tu participaste, né? Salto em distância e 100 metros com barreira, né? Correto? Bom dia, isso mesmo. Maravilha! Bom, nos 100 metros, medalha de bronze. E salto em distância, qual foi a marca? Salto em distância, eu saltei 5 e 72. Eu fiquei em quinto lugar. Que legal! Maravilha! Bom, como é que foi sobre os jogos? É a tua primeira participação? Como é que foi a tua rotina de treinos para participar desses jogos esse ano? Bom, como foi a minha primeira vez nessa competição, eu tive que dar bastante atenção nos treinos, principalmente por causa do nervosismo, né? Uma competição diferente, um ambiente diferente. Mas foi isso, continuando me esforçando, treinando como sempre, só que com aquela ansiedade de uma competição diferente, uma competição super legal também, que muita gente elogia. Legal! Tu imaginava resultados desse nível numa primeira participação, hein? Assim, como esse ano tem sido meu melhor ano, assim, eu imaginava que fosse uma competição muito boa, que ia ser pra mim, né? Que eu ia conseguir competir super bem. E foi isso mesmo. Legal! Bom, tu falou desse ano, né? Por que esse ano tu já teve resultados positivos em outras competições? O que que te levou a crer aí que teria resultados positivos também nos jogos universitários brasileiros? Bom, esse ano tem sido o melhor ano, assim, na minha carreira, no geral. Não em questão de conseguir pódios nacionais, assim, mas as minhas marcas melhoraram esse ano. No estadual adulto que eu tive, eu consegui primeiro lugar na barreira, primeiro lugar no salto em distância e nos 200 metros e bati o recorde da barreira, o recorde estadual, o recorde do campeonato estadual adulto. Que legal! Então, pra mim, tem sido um ano muito bom. Que legal! Bom, há quanto tempo já no atletismo, hein, Raíssa? Tô há 10 anos já no atletismo, desde 2014. Desde 2014, qual a tua idade agora? Agora eu tenho 19 anos. 19 anos. O que que te levou ao atletismo, hein? Como é que é a tua trajetória, a tua história no atletismo? Eu estudava numa escola municipal e lá eu fui apresentada ao projeto Corrida pela Cidadania da INH, da Fundação Evangelica de Nualburgo. E a partir dali eu comecei a participar do atletismo e nunca mais quis parar. Que legal! Maravilha! Como é que o nível técnico, hein, dos Jubs te surpreendeu ou não? Como foi o nível técnico tanto nessas duas provas, né? Salto à distância e Corrida em Barreiras, hein? Bah, o nível foi muito alto esse ano, sim. Nos outros anos também foi um bom nível, mas esse ano em específico foi um ano bem surpreendente. Não só nas provas que eu fiz, mas foi bem surpreendente nas outras provas também. Foram marcas muito boas que o pessoal fez. Tinha atletas muito bons competindo. Legal! Maravilha! Bom, nem sempre, muitas vezes, estudantes universitários são, no teu caso, tu é educadora física, né? Tá estudando educação física. Mas não necessariamente, né? Para participar dos Jubs precisa estar ligado à educação física ou não, né? Isso te ajuda também? Como é que tu percebe também o fato de uma teoria, vamos dizer assim, como educador física? Te ajuda também, por exemplo, nessas competições que tu realizas aí, como na área competições estudantis? Sim, com certeza. A gente tem uma visão diferente, né? Sobre o esporte. A gente aprende coisas mais específicas sobre o nosso próprio esporte também. E cada vez mais, conforme o tempo vai passando, a gente vai se aprofundando mais em coisas que a gente se interessa mais, né? Então, com certeza, faz muito diferença para mim fazer um curso que tenha a ver com o esporte, né? Que é algo que mudou a minha vida. Traz um pouco da teoria, né? Tanto de treinos, aquecimento e tudo mais também, né? Sim, com certeza. Bacana. Bom, esse ano ainda tem uma competição em nível estadual, né? Dia 9 de novembro, agora no próximo final de semana. É uma outra competição importante. O que dá para esperar dessa competição? Onde vai acontecer? Qual é a expectativa? Bom, essa competição, ela é o estadual sub-20. Ela era prevista para ser feita em maio desse ano. Mas como teve as questões ali das enchentes, infelizmente não pôde ser feita. Então, agora vai ser a minha última competição desse ano. É a minha última competição sub-20 também, porque ano que vem eu já vou ser sub-23. Mas, enfim, eu espero bons resultados também e que eu consiga finalizar esse ano com uma chave de ouro, assim. Conseguindo bons resultados e mantendo a performance. Legal. Tu tens uma rotina diferenciada em semanas, assim, competições tanto estaduais ou mesmo até nos Jogos Universitários? Sim, claro. Nessas semanas de competição a gente costuma fazer treinos, assim, menos, que desgastam menos o nosso corpo, né? Mas que a gente consiga focar em pequenos detalhes que a gente precisa ajustar ainda. Legal. Maravilha. Então, dia 9 de novembro, próximo final de semana, nessa competição do Estado, na Sojipa. É possível acompanhar essa competição também, o público em geral? Só para saber? Tem como ir lá na Sojipa, mas não é transmitido pela TV. Legal. Maravilha. Show de bola. Grande conquista aí. Terceiro lugar nos Jogos Universitários Brasileiros. O atletismo já é mais de 10 anos. A Raíssa do Oliveira. O atletismo da Fê Vale aí. Ótimo resultado. 100 metros com barreiras. Medalha de bronze também. Pois é, são duas competições muito diferentes, né? Tantos metros com barreira e salto em distância, né? O que muda, o que modifica também para ti nessa mudança de chave, hein? Bom, para mim, acaba que facilita, porque a barreira é uma prova que ajuda muito na nossa mobilidade. Então, ela acaba ajudando em várias outras provas. E também, por mais que elas sejam bem diferentes, é bem comum que atletas do salto em distância também façam barreira. E alguns que façam barreira fazem também em distância. Mas as duas provas se complementam, principalmente a barreira, complementam o salto em distância. E, para mim, é ótimo. Às vezes, até se eu corro a barreira antes do salto em distância, parece que no salto em distância o meu corpo se sente melhor, mais aquecido, com maior mobilidade também. Mais solto. Legal. Raíssa de Oliveira, parabéns, boa sorte, valeu. Grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Feito. Vamos falar agora de futebol feminino. A última rodada da segunda fase do gauchão delas definiu cruzamentos nas semifinais. As gurias do Internacional vão pegar o Juventude, enquanto as meninas do Grêmio irão medir forças com o Brasil de Farroupilha. As tricolores terminaram com a melhor campanha da segunda fase do campeonato. Foram quatro vitórias e um empate, 24 gols marcados e nenhum sofrido. Ontem, na última rodada, as gremistas aplicaram 9 a 0 no futebol com vida, em duelo disputado no centro de treinamento do clube de Viamão. Já pensando nas semifinais, a treinadora Taysan Passos poupou algumas jogadoras, entre elas a estrela da companhia, a goleira Lorena. Com três gols, a atacante Gisele se destacou entre as azuis. No caminho do Grêmio, agora vai estar o Brasil de Farroupilha, que terminou no quarto lugar. O time da Serra Gaúcha ontem não conseguiu fazer frente ao Internacional no Sesc Protasio Alves, aqui na capital. 7 a 0 foi o placar para as coloradas. Destaque para a Julieta, que marcou três vezes. Foi o terceiro hat-trick quando uma jogadora faz três gols no mesmo jogo da meio-campista uruguaia na competição. A zagueira Isa Haas, de volta da seleção brasileira, também deixou a sua marca, com um tento de cabeça. Nas semifinais, como acabaram na terceira colocação, as alvirubras terão pela frente um adversário que ainda não perdeu no galchão. As jaconeiras fecharam sua participação na segunda fase com uma goleada de 7 a 0 no Elite, no Sesc Caxias do Sul. No campeonato, desde a primeira fase, ao contrário da dupla Grenal, as Esmeraldas já entraram em campo 11 vezes, obtendo nove vitórias e apenas dois empates, justamente contra os grandes aqui do estado. As semifinais do galchão feminino, em formato mata-mata, começam no próximo final de semana. O primeiro confronto entre o Grêmio e o Brasil será em Farroupilha, no estádio das Castanheiras. Já o duelo inicial, entre Inter e Juventude, vai ter mando das coloradas no Sesc Protaso Alves. Os dias e horários das partidas serão divulgados nos próximos dias. Agora, tênis na final brasileira do ITF, M25 de Lajeado. O título ficou com o paulista Matheus Puccinelli. Num duelo entre jogadores de gerações distintas, quem levantou a taça foi o mais jovem, Matheus Puccinelli. Com casa cheia no clube de tiro e caça de Lajeado no Vale do Taquari, o tenista de 23 anos não deu chances para o veterano paulista Daniel Dutra da Silva, garantindo o triunfo em setes diretos, parciais de 6'2 e 7'5. Com a conquista em Lajeado, Puccinelli chega ao quinto título da carreira. Agora, são quatro títulos em competições ITF, vinculadas à Federação Internacional de Tênis e um do Circuito Challenger, da Associação dos Tenistas Profissionais, a ATP. No ranking mundial de simples, ele ocupa a posição 318. O Caxias tem um desafio difícil esta noite pela sétima rodada da Liga Nacional do Basquete. Com duas vitórias em quatro jogos, o time gaúcho encara o Flamengo, oito horas, no Maracanãzinho. No sábado, o União Corinthians estreou em casa contra o Pato Basquete. Teve o apoio de 4 mil torcedores no Arnão, em Santa Cruz do Sul. A equipe bateu os paranaenses por 81 a 70 em um jogo muito equilibrado nos três primeiros quartos. O União Corinthians só conseguiu abrir vantagem no quarto tempo ao fazer a parcial de 19 a 10. Duane e Barber, com 14 pontos, foram os maiores pontuadores do time. Destaque também para Dikembe, que anotou 12 pontos e oito rebotes. Do lado do Pato, Materan, com 17 pontos, foi o melhor. Agora, com três vitórias em quatro jogos, o time Santa Cruzense parte para três jogos no Rio de Janeiro. O primeiro deles é na próxima quarta-feira, dia 6, contra o Botafogo. Nós ficamos por aqui. O TV Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Fica com o programa Estádio. Tchau! 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 Tchau!